Amor Mô, encosta a porta e não demora pra voltar Eu te prometo a cama não vai esfriar Eu tô guardando o seu lugar Vê se volta não demora, meu amor E tudo que eu quero é ficar de preguicinha com você Só teu corpo esquenta a minha cama Longe de você o coração reclama Tudo que eu quero é ficar de preguicinha com você Cola tua boca no meu beijo Nosso entrosamento é de outro mundo, é desse jeito Do nosso jeito Amor, tá dando certo a nossa relação Só faz dois meses mas parece mó tempão Cê sai da cama o meu sono vai embora com você Amor, encosta a porta e não demora pra voltar Eu te prometo a cama não vai esfriar Eu tô guardando o seu lugar Vê se volta não demora, meu amor E tudo que eu quero é ficar de preguicinha com você Só teu corpo esquenta a minha cama Longe de você o coração reclama Tudo que eu quero é ficar de preguicinha com você Cola tua boca no meu beijo Nosso entrosamento é de outro mundo, é desse jeito Cola tua boca no meu beijo Nosso entrosamento é de outro mundo, é desse jeito Eu tô guardando o seu jeito